Eu vejo que a sua busca pela internet é por uma casa com um condomínio fechado Aqui em Sorocaba, vou dar dica imob pra você Aliás, esse trajeto aqui, olha que caminho gostoso pra chegar em casa Estamos nos aproximando da portaria É bom morar num lugar que tem segurança, né? O tempo todo, com a portaria assim, ó Bem protegida Simone, onde fica essa casa? Oi Jarbas, essa casa fica localizada no condomínio Chacarondina Na Avenida São Paulo, região leste de Sorocaba Faço acesso a Raposo Tavares e ao centro também Muito bem localizado, condomínio excelente, com uma estrutura de lazer incrível Aí atrás de você, tô vendo sala, cozinha Bonito! Isso mesmo Jarbas, essa casa tem um conceito bem integrado De estilo loft mesmo, que é muito usado hoje em dia Você tem a opção tanto de deixar aberta pra ter esse ambiente todo espaçoso Ou de fechar também, né? Aí é uma escolha do cliente E você pode ver que mesmo não tem 300 metros quadrados A casa tem 180 e ficou muito espaçosa É verdade A piscina tá pronta? Essa piscina tá pronta, ela vai ser revestida agora com vinil É uma hidro já aquecida Também é um diferencial da casa Além das torneiras terem o aquecimento solar A hidro também tem Um banheirinho externo também Os quartos, Simone, quantos são? São três suítes Três dormitórios, os três com banheiros também grandes Banheiros amplos Com acabamento também super diferenciado Com box de vidro diferenciado Eu gostei do acabamento Esse piso, que bonito Esse piso é da marca Portinari É um porcelanato Casa inteira em porcelanato Ele é acetinado, né? Moderna Quanto é que custa essa casa, Simone? Qual o valor? Essa casa tá custando 840 mil jarbas É um preço muito bom pra dentro do condomínio Pela estrutura que ela tem E pelos detalhes que a gente vê nos acabamentos Quem gostou, liga Você pode ligar pro telefone 1599107 1633 Obrigado, Simone Mais uma dica pra você de uma casa Num condomínio aqui em Sorocaba Venda Nova Dica da Imobi pra você Venden Dica da Imobi pra você de uma casa Amém Milong